Boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui. É um dia de celebrar o lançamento de uma obra importante, mais um dicionário do Francisco Carlos, e eu tive muito prazer em colaborar. Ele me pediu para tratar da tradição lamentável de intervencionismo dos militares na política brasileira, e, portanto, a minha fala é muito pessimista, eu lamento isso, mas, enfim, diante da realidade que nós temos hoje no Brasil, de subdesenvolvimento institucional, em função dessa participação excessiva dos militares na política, que vem, como eu tento mostrar resumidamente nesse verbete, porque, afinal de contas, é um verbete, desde o golpe militar, que, como o Vitor Ezexon mencionou, depois o imperador. Então, já a República começa com o golpe de Estado e prosseguirá, sim, prosseguirá, sim, ao longo dos anos. O que eu digo nesse verbete é que todas as crises institucionais brasileiras foram causadas por militares. Todas as crises institucionais foram causadas pelos militares. No período republicano, evidentemente, que eu estou me referindo, até porque antes é difícil falar, enfim, exército, como mencionou o Vitor. Se nós entendermos crises institucionais como crises políticas que afrontam a legalidade constitucional, que, portanto, rompem com a legalidade da Constituição, nós podemos enumerar uma por uma e ver que todas foram causadas pelos militares, justamente por conta dessa tradição abusiva de intervencionismo dos militares na política doméstica, o que não deveria acontecer. E, como eu disse, repito, para bem esclarecer o meu posicionamento, caracteriza não só a fragilidade institucional da democracia brasileira, que ainda não tem a proeminência do poder civil, como também esse subdesenvolvimento institucional marcado justamente por esse tipo de fenômeno característico de republiquetas, que é pronunciamento militar, que, quando rompe com a legalidade constitucional, caracteriza as crises que eu mencionei. Como eu disse, começa com a deposição do imperador. Na sequência, nós teremos inúmeras crises institucionais que vão desde rebeliões militares, propriamente ditas, tendo em vista golpes de Estado para a deposição dos presidentes constitucionais. Isso aconteceu em diversos episódios que vocês poderão, eventualmente, se tiverem interesse, ver nesse verbete. Alguns desses episódios são os mais notáveis, como o movimento tenentista, que pretendia a deposição do presidente, como também a deposição do presidente Washington Luiz, que contou com uma espécie de tentativa de, como é que a gente fala popularmente, passar a perna na chamada Revolução de 30, que também contou com a agitação militar e que vinha do Rio Grande do Sul, mas aqui no Rio de Janeiro, três oficiais generais depuseram Washington Luiz e tentaram ficar com o poder que, afinal, tiveram, por força das circunstâncias, que passar para Getúlio Vargas. Então, a gente tem 30. Depois, a gente tem o momento clássico, que é o golpe de Estado típico, o típico alto golpe, o golpe de Estado novo, novo, que também contou com o apoio dos militares, em função dos interesses que foram já mais ou menos aventados aqui, de constituição de um exército nacional, e assim prossegue. Nós temos, depois de 37, a pressão militar para a deposição de Getúlio Vargas, que se deu por conta dos militares, a deposição do Getúlio Vargas em 45, em função da contradição com a guerra e tal, e haver um regime semifascista aqui. Depois nós teremos de 45, o que eu posso mencionar? De evento importante de intervenção militar, caracterizando crise institucional causada por eles. Nós vamos ter os episódios de 54, que seria a pressão militar para obter a licença do Getúlio Vargas, todos nós sabemos que gera o suicídio do presidente, mas isso foi iniciado por uma pressão militar para se ter, inclusive dos próprios ministros, traidores militares do Getúlio Vargas. Em 54. Em 55, tem o caso mais espetacular, que caracteriza bem o ridículo da história política brasileira nesses termos, que é aquele duplo golpe de Estado dado pelo incensado general Lotte, na suposição de que havia uma ameaça à posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, coisa em relação à qual não há evidência empírica nenhuma, a não ser o falatório lá do Carlos Lacerda e daquele almirante Penaboto. Então, em 55, já eleito o Juscelino Kubitschek, surgiu esse rumor de que o establishment não daria posse ao presidente eleito Juscelino Kubitschek, e então o general Lotte resolveu dar dois golpes de Estado, depondo primeiro o presidente interino Carlos Luz, porque o Café Filho tinha alegado uma doença que estava internado, Café Filho, o vice-presidente de Getúlio, que com o suicídio assumiu, e depois, não satisfeito com isso, o Café Filho, lá na clínica onde estava internado, disse, não, agora eu estou bem, quero voltar à presidência, e o general Lotte falou, não, 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 ele deu esses dois golpes de Estado, vocês sabem, com a força das armas, desfilando tanques pelo Rio de Janeiro, e também invadindo o Congresso Nacional com soldados, obrigando o Congresso a votar um impeachment completamente inconstitucional, primeiro do Carlos Luz, dias depois do Café Filho. Então, a gente teve dois impeachments, dois golpes de Estado, e ainda tem gente que até hoje acha que o general Lotte foi um grande democrata na defesa da posse do Juscelino Kubitschek, sem que haja qualquer evidência empírica de que haveria um golpe para impedir a posse do Juscelino Kubitschek. Então, em 1955, sim, eu digo que é o momento mais ridículo, porque aí vocês sabem que quando o general Lotte faz o primeiro movimento, o Carlos Luz, que estava no Palácio do Catete, nesse momento ele foge, para não ser preso pelo Lotte, e vai embarcar no Cruzador Tamandaré, porque a marinha meio que apoiava e tal, embarca no Cruzador Tamandaré, e o general Lotte manda bombardear os fortes da Baía de Guanabara, bum, 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 a população enlouquecida da urca de Copacabana, porque o Cruzador Tamandaré podia realmente destruir todos os bairros ali, e bota lá seus lençóis brancos nas janelas. Então, teve esse momento de extremo ridículo com a tentativa de fuga via Cruzador Tamandaré. Vocês veem que situação, não é? Isso em 55, depois nós tivemos várias crises institucionais causadas diretamente por militares, depois de 55. A primeira, vamos ver, a primeira foi em... Bom, teve as tentativas de golpe, essas meio fajutas, de jacaré, canga e aragarças, uma coisa meio assim passada, mas foram tentativas de golpe de oficiais da aeronáutica. Mas vamos deixar de lado essas, porque teria uma bem importante, na renúncia do Jânio Quadros, renunciar, todo mundo pode, não há ilegalidade nenhuma, mas aí os três senhores ministros militares falaram, o vice-presidente, não, 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 não pode assumir. Não pode, por quê? Porque eles acharam que não podia, o vice-presidente era o João Goulart, os três ministros militares fazem esse pronunciamento, tentam, portanto, dar um golpe de Estado, esse é fracassado, em função da reação do Leonel Brizola com a rede da legalidade, até porque pegou muito mal também, inclusive, não só na esquerda, mas em setores liberais, que história é essa de que o vice-presidente não pode assumir depois da renúncia do Jânio? Então, acabou assumindo com a emenda parlamentarista, aquela coisa precedista, de negociação, conciliação, mas assumiu. Evidentemente que o grande e emblemático evento seria o golpe de 64, um golpe de Estado, aí sim, clássico, para a deposição de um presidente constitucional pela força das armas, caracterizando esse perfil golpista das Forças Armadas Brasileiras, pelo menos para esses setores proeminentes que fizeram todos esses eventos ao longo desses anos todos. Bom, não satisfeitos com esse golpismo típico, clássico, também houve, dentro da própria ditadura, golpes de Estado, uma coisa maluca, o regime militar, a ditadura militar dando um golpe de Estado no seu próprio regime, eu me refiro, evidentemente, ao afastamento do presidente Costa e Silva em decorrência de um derrame cerebral, e os ministros militares do Costa e Silva deram um golpe de Estado, afastaram o vice-presidente, que era civil, Pedro Aleixo, mandaram o Pedro Aleixo passear e assumiram o poder, ele mesmo compondo uma junta militar que governou o país por alguns meses até a posse do Médici. Então, vocês veem aí, como eu disse, todas essas são crises institucionais que se caracterizam pela ruptura da legalidade constitucional, não meras crises políticas graves, poderia listar muitas outras, mas eu estou falando estritamente das crises institucionais verdadeiras, que são essas que rompem com a legalidade da Constituição, inclusive a Constituição da própria ditadura. Esse golpe de Estado da junta militar de 1969 foi contra a legalidade imposta pela própria ditadura na Constituição de 1967, uma coisa de louco. E, portanto, é uma república bastante frágil, uma democracia bastante frágil, e essa situação, a gente teve a vaga impressão, graças aos governos do Fernando Henrique, os dois governos do Lula, o primeiro, talvez, da Dilma, que esse problema estaria superado, pelo menos bem encaminhado. Eu nunca acreditei que estaria superado nem bem encaminhado, mas houve esse razoável consenso entre muitos analistas, mas, como eu suspeitava, esse problema não está, até porque ele tem uma tradição de constitucionalização. Esse famigerado artigo 142, que esses bandos de malucos aí nas portas dos quartéis falam que é para aplicar o artigo 142, que só essa expressão já é totalmente sem sentido, esse famigerado, eu digo famigerado porque ele foi muito mal escrito na Constituição de 87, 88, em função da pressão do general Leone das Pires Gonçalves, que queria garantir o direito das Forças Armadas de cuidarem da lei e da ordem, foi para cá, foi para lá, redige aqui, redige ali, proposta de Fernando Henrique, proposta de José Genuíno, proposta de Afonso Arinos, acabou ficando uma colcha de retalhos, onde não se sabe o que significa a expressão garantia dos poderes constitucionais. Ninguém sabe dizer, apesar das leituras otimistas do Supremo Tribunal Federal e da mesa da Câmara. Pois bem, esse artigo 142 faz parte de uma tradição constitucional brasileira, que vem desde a Constituição de 1891, em função da infelicidade felicidade da redação do artigo 14, toda a Constituição praticamente foi escrita pelo Rui Barbosa. Então, a gente deve ao Rui Barbosa, em função da questão militar, não vou me detalhar nisso. O primeiro, vamos dizer, o primeiro 142 foi o 14, da Constituição de 1891, não sei se estou me fazendo entender, e já lá havia uma contradição em termos, porque dizia aquele artigo da primeira Constituição republicana que os militares devem total obediência ao poder civil, pô, legal, dentro dos limites da lei. Aí, danou-se, como assim dentro dos limites da lei? Quer dizer que os militares é que vão decidir o que está dentro da lei e o que está fora da lei? Portanto, essa tradição constitucional deletéria, criada por Rui Barbosa, em função de uma série de coisas, quem tiver interesse, me procure, se manteve, essa expressão dentro dos limites da lei que torna as forças armadas deliberativas, só foi afastada na Constituição da ditadura, nem precisava, porque eles já estavam mandando mesmo, mas na Constituição de 88, ela foi substituída pelo atual artigo 142, que tem essa redação precária e que dá margem, por exemplo, que o atual, ainda é vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito, ele diga que 142 garante as forças armadas, uma espécie de poder moderador, loucura total, mas que tem amparo na fragilidade desse artigo que não foi capaz de romper. em 87, 1987, 88, com essa tradição constitucionalizada. E, portanto, nós estamos aqui ainda discutindo se o general fulano de tal achou bom a nomeação, a indicação, suposta indicação, do José Múcio, ou se não achou, se achou legal, se está satisfeito. lembra aquelas expressões corriqueiras durante a ditadura militar, inquietação nas áreas militares, movimentação de tanques na vila militar, essa coisa de ficar gerando um medo para conseguir garantias, no caso atual, não propriamente de intenções golpistas, mas garantir os privilégios exagerados que a reforma da Previdência garante aos militares, sem falar nas milhares de boquinhas, sinecuras e prebendas que favorecem de 6 a 8 mil militares hoje em dia. Eu não tenho nenhuma esperança que isso vá melhorar, porque acho que a geração que chegou ao poder, com Fernando Henrique, Dilma, Lula, mesmo Collor, antes, enfim, a geração anterior a minha que enfrentou mais diretamente a ditadura tem uma relação muito negativa com os militares, marcada, sei lá eu, por um receio, por uma covardia, por um medo, de maneira que a gente não enfrenta os problemas e certamente não serão enfrentados no governo Lula, até por conta das circunstâncias em que o governo Lula assuma, depois, desse tremendo fracasso para as Forças Armadas, que foi o governo Bolsonaro, que, apesar de ter garantido todas essas prebendas, sinecuras e boquinhas e reforma da Previdência com privilégios, fez muito mal as Forças Armadas, muito mal. As questões profissionais não são discutidas, não tem nem grupo técnico na equipe de transição e a imagem dos militares vai caindo, 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 não sou eu quem estou dizendo, são as pesquisas de opinião pública mais abalizadas, ainda estão no topo, mas bem abaixo do que já estiveram no passado. Então, fez muito mal, as Forças Armadas estão politizadas, questões concretas, como, por exemplo, a dos blindados agora, estão sendo tratadas no vai da valsa, a disciplina e a hierarquia estão indo para o brejo, tem sargento da Marinha falando que tem que matar todo mundo, que o Lula não vai tomar posse, comandante da Marinha nem estou aqui, não falou nem esta boca é minha, diante de um absurdo desse, tem abaixo assinado de militares da ativa chamando a atenção do comandante do exército. Quer dizer, hierarquia e disciplina estão bem. Então, nós estamos, ainda estamos e continuaremos com esse subdesenvolvimento institucional que caracteriza a frágil democracia brasileira, o que é lamentável. Diante, inclusive, dos quartéis, tem um bando de pessoas completamente pobres almas que são mantidas lá pelo projeto de emburrecimento da sociedade brasileira. De modo que é muito ruim, a minha visão é muito pessimista, claro que eu não fiz um texto tão contundente assim, mas como eu estou um pouco impaciente hoje e também um pouco cansado de falar dessas coisas e muito cansado de ouvir militar falando besteira, eu fiz essa fala talvez um pouco agressiva e desde já eu peço desculpas e parabenizo a todos e parabenizo o Francisco Carlos que infelizmente não está aqui pelo lançamento do seu dicionário, mais uma obra importante, infelizmente ele não está aqui, mas nós estamos. Muito boa tarde, se tiver alguma pergunta eu respondo.